Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago tudo o que eu mais gostei e também o que eu não gostei no Poco F4 pra você aí que tá pensando em comprar ele e quer saber aí se ele vale a pena pra você ou não mas antes de começar com o vídeo já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo e se você tá querendo comprar o Poco F4 o link dele tá na descrição do vídeo e também na descrição do vídeo tá o link do grupo de ofertas do Telegram pra você ficar por dentro das ofertas de tudo relacionado a tecnologia e muito mais e depois do vídeo corre me seguir lá no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo agora bora pro vídeo então eu vou começar falando das coisas que eu mais gostei nele e a primeira coisa que eu mais gostei nele é o seu carregador que vem junto dentro da caixinha dele tá ele tem um carregador de 67 watts um carregador bem grandão aí de 67 watts e ele tem uma bateria de 4500 miliampere hora esse carregador dele vai carregar essa bateria do 0 a 100% em 30 minutos 30 minutos não em 38 minutos tá então vai carregar super rapidinho essa bateria aí de 4500 miliampere hora tá então isso é muito bom pra você que gosta aí que gosta não né que quer carregar o seu smartphone rápido aí pra você que precisa sair de casa rápido e precisa carregar o seu smartphone ele vai carregar bem rapidinho pra você tá então em 15 minutos aí vai carregar 55% então é bem rápido mesmo então esse aí é um ponto que eu gostei nele e também o que eu mais gostei nele é a sua tela ele tem uma tela de 6.67 polegadas com a tecnologia AMOLED é também Full HD Plus e também tem uma taxa de atualização nessa tela de 120 Hz mas essa taxa de atualização dele é dinâmica isso significa que ele vai trocando aí pra você pra 60 ou 120 dependendo do que você tá utilizando tá e não então não fica somente em 120 ou 60 você não precisa ficar trocando aí pra 120 ou 60 então isso eu acho muito bom que ele fica trocando sozinho aí pra você de acordo com o que você tá utilizando por exemplo se você estiver utilizando algum jogo ele vai pra 120 aí sozinho tá então isso é muito bom e essa tela dele tem uma qualidade muito boa tá cores bem vivas um contraste muito bom também e um brilho bem alto tá você não vai ter dificuldades aí pra utilizar essa tela esse smartphone fora de casa no sol etc porque tem um brilho super alto sim então a qualidade dessa tela é muito boa tem vários pontos positivos e essa taxa de atualização de 120 Hz vai deixar essa tela aí com maior fluidez aí pra você utilizar aí no seu dia a dia e pra jogar os seus jogos então tem muitos pontos positivos essa tela dele e eu gostei bastante e a terceira coisa que eu mais gostei nele também é que ele tem som estéreo isso significa que o som dele sai aqui embaixo e sai aqui em cima também tá isso é um ponto positivo porque você vai ter um som de maior qualidade aí e se você joga aí o seu jogo sem fone de ouvido se você tampa aqui uma saída de som tem a outra saída de som do outro lado então isso também é muito bom e esse som aí estéreo tem também a tecnologia Dolby Atmos tá pra deixar aí esse som com mais suavidade aí pra você fica um som bem melhor essa tecnologia ajuda bastante então vai ficar com som com mais qualidade pra você ver seus vídeos, seus filmes, ouvir suas músicas então tem um som de muita qualidade sim pra você e também o que eu mais gostei nele é o seu desempenho ele tem o Snapdragon 875G e é um processador bem potente tá ele tem sim um desempenho muito bom você vai conseguir rodar tudo aí o que você quiser até os jogos mais pesados o Call of Duty por exemplo que eu mostrei lá no unboxing dele mostrei um pouquinho jogando nele etc ele roda aí em qualidade gráfica muito alta roda e taxa de quadros máxima tá então roda numa qualidade muito boa tá muito boa mesmo então você não vai ter problema nenhum em relação a desempenho nele e ainda tem 5G tá então você não vai ter problema nenhum em relação a isso então você vai conseguir rodar tudo que você quiser todos os aplicativos sem travamento sem engasgo nenhum super rapidinho e também os seus jogos tá você vai conseguir jogar os seus jogos mais pesados numa qualidade muito boa e também a última coisa que eu mais gostei nele que eu anotei aqui é a sua câmera a sua câmera principal ela grava aí em 4k a 60 fps tá então isso já é um ponto positivo e também essa câmera aí tem uma boa qualidade tá tira fotos com boa qualidade sim levando em conta que esse smartphone é focado em desempenho ele não é focado em câmeras mas mesmo assim eu achei que a câmera dele se sai muito bem se sai com uma qualidade muito boa para um smartphone que é focado aí em desempenho e não em câmeras tá então gostei sim também da câmera dele agora falando aí do que eu não gostei nele tá que eu marquei aqui apenas duas coisas e a primeira coisa que eu não gostei nele é que a câmera frontal dele não grava em 4k ela grava apenas a 1080p a 30 fps e a ultrawide também não grava em 4k tá é somente a câmera principal mesmo então isso é um ponto que eu não gostei porque vai que você quer aí gravar em 4k na câmera frontal ou na câmera ultrawide você não vai conseguir aí essa qualidade e também aí o que eu não gostei nele é que ele não tem a entrada 3.5 milímetros para fone de ouvido tá então ele não tem entrada aqui embaixo não tem entrada aqui em cima então ele não tem essa entradinha aí 3.5 milímetros aí para fone de ouvido é porque ele é fino sabe ele é um smartphone fino sim então ele não tem essa entrada aí talvez você queira em um smartphone que tem entrada 3.5 milímetros para fone de ouvido porque você não quer utilizar fone bluetooth fone fone sem fio essas coisas você não gosta muito etc e também não quer utilizar o adaptador né o sbc aí porque você quer ouvir música é carregando ele não aconselho você fazer isso mas tem muita gente que faz isso né então caso você queira e um smartphone com a 3.5 milímetros aí para fone de ouvido ele não tem infelizmente então essas foram as coisas que eu mais gostei e também o que eu não gostei no Poco F4 se você já tem ele coloca aí nos comentários o que você mais gostou nele e também o que não gostou nele para eu saber e para quem está querendo comprar ele saber também eu espero que você tenha gostar do vídeo espero que eu tenha conseguido ajudar você e se gostou do vídeo deixe seu like se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo e se você quer comprar aí o Poco F4 não esquece também que o link dele está na descrição do vídeo agora corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo até o próximo vídeo vídeo